Música O Seminário de Regularização Fundiária reuniu especialistas na ALERJ regularizar terrenos e casas sempre com base na Lei Federal 13.465 de 2017 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e regulamenta a posse do imóvel ou área Esse foi o tema do primeiro seminário de regularização fundiária realizado no plenário do Palácio Tiradentes As pessoas não sabem que elas podem regularizar e ter suas posses Então isso faz com que elas vivam na irregularidade Então a falta de informação dos próprios direitos que a população tem leva à não regularização das suas terras Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social 50% dos imóveis no Brasil são irregulares O que causa uma perda de 10% do PIB, Produto Interno Bruto No estado do Rio, a situação fundiária é um desafio significativo Cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas vivem em assentamentos informais O que representa 15% da população no estado Nos últimos anos, o estado do Rio regularizou mais de 50 mil imóveis Com isso, cerca de 200 mil pessoas foram beneficiadas e conseguiram ter a chamada infraestrutura básica A moradia digna, ela perpassa por todo um ecossistema regular Seja ele em módulos construtivos, legalidade documental, como de infraestrutura Mas ainda eu lhe digo, 50 mil é bastante para o Rio de Janeiro? Qual é a quantidade de imóveis irregulares que nós temos? Nós estamos fazendo menos do que 1% Com a regularização de casas e terrenos As pessoas que vivem nessas áreas ganham benefícios Como creches, escolas, hospitais e o CEP Em que os logradouros passam a existir oficialmente E com isso fica mais fácil o crescimento econômico A maioria das comunidades, as pessoas não recebem suas correspondências em casa Por não ser regularizadas, não haver legitimidade na inscrição De que há um bairro, que há a existência de um bairro, de uma rua E aí elas não têm o logradouro definido E recebem suas correspondências cotidianamente nas associações de moradores Imagine uma pessoa receber um registro no cartório de imóveis E dizer, eu tenho uma propriedade Eu sou dono de algo Minha rua existe Eu estava contando lá atrás Que eu tive um funcionário que morava em uma comunidade E nós abrimos a conta dele no banco Obviamente com o endereço da empresa E ele falou que ia ficar a noite toda vislumbrando o cartão dele Por conta de que ele nunca tinha conseguido abrir uma conta no banco Porque ele não tinha a CEP Então são serviços tão básicos São benefícios tão, que nós achamos assim, tão bestas Mas que é tão importante quanto Então é pertencimento Então é pertencimento É existir A falta de integração nas ações Porque há uma sobreposição de informações e de busca de direitos dos entes municipais, estaduais e federais Sem essa integração a burocracia fica excessiva e o excesso de burocracia leva a lentidão para que esse processo de regularização se torne efetivo É deixar que nós, empresários, possamos ser parceiros de prefeitura Para que esse beneficiário possa custear o seu projeto e a prefeitura fique livre para sim buscar projetos Ou no governo federal ou em bancos de fomentos internacionais trazendo a infraestrutura Na segunda etapa do evento, o seminário contou com a presença de palestrantes que debateram sobre empreendedorismo, melhoria habitacional, registro de imóveis e o papel do poder público no processo de regularização fundiária O deputado Jorge Felipe Neto falou da importância de regularizar imóveis, terrenos e lotes para a proteção da população Você ter o direito de sucessão garantido, porque a pessoa não tem um patrimônio no seu nome, obviamente não consegue abrir um inventário Abrir um processo de arrolamento para os seus descendentes Você não tem acesso, quando você não tem documento da sua casa, ao sistema financeiro com aquele patrimônio Ou seja, você não consegue colocar um fiador para você poder abrir uma loja no shopping Você não consegue, por exemplo, pegar um empréstimo num banco, porque o banco precisa de garantia A garantia tem que ser formal, tem que ser documentada Então a regularização fundiária no Rio de Janeiro, onde a gente tem um milhão de habitações sem nenhum tipo de documento de regularidade, é fundamental O presidente do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio, o ITERJ, disse que até o fim deste ano Há uma previsão de serem emitidos 40 mil títulos de regularização fundiária no Estado A importância da infraestrutura essencial para o andamento da regularização fundiária É que é fundamental para a gente poder ter sucesso no nosso projeto Então seja os projetos de revitalização das áreas de lazer, seja os projetos de pavimentação das ruas Seja a parte de drenagem, que também é fundamental Então até o final do ano a gente estima que a gente vai entregar 40 mil títulos Sendo que grande parte desse número a gente já entregou Outra parte está em processamento e uma pequena parte que a gente ainda vai executar A realização do primeiro seminário de regularização fundiária Foi comemorada pelo fundador e presidente do Instituto Brasileiro que trata do tema Enrico Madia reforçou que é preciso uma ação conjunta entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil Para que a população tenha acesso a moradia e a serviços públicos de forma segura É nivelando o conhecimento técnico, jurídico e prático de todos os partícipes num processo de regularização fundiária E os partícipes são profissionais do setor privado, servidores públicos e registradores de imóveis Quando um desses três não estiver estudando, atualizado, engajado, em algum lugar vai travar a regularização fundiária É uma grande dificuldade de todo empreendedor, de todo beneficiário É sempre o registro de imóveis e a gente viu registradoras abertas a fazer a REURB Abertas a pensar de uma maneira diferente fora da classe Porque a maior parte da classe pensa contra a REURB E eu considero a fala das registradoras do Rio de Janeiro e do registrador de Minas Foram essenciais para fazer a REURB acontecer pelo Brasil Abertas a pensar de um grande é 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 um grande Legenda Adriana Zanotto